E aí, Gamer! Beleza? A Jornada do Gamer tá começando! E nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Campeonato de Point to Black, Transform Universe, Civilization Beyond e Progetic Car. Sempre de tempo, como sempre, vamos lá pra primeira notícia. Ansioso por Progetic Car? Então veja as novas imagens do game. Olha, pela imagem parece ser um jogo foda, um jogo bom, os gráficos tá foda. Mas você sabe né, Gamer? Pô, imagem é uma coisa, o jogo é outra, o trailer é uma coisa, o jogo é outro, não é só como é que é, né? O jogo está sendo desenvolvido para PC, PS4, Wii U e Xbox One. O jogo tá previsto para ser lançado em novembro deste ano. É isso aí, Gamer! Próxima notícia! Civilization Beyond já tem data de lançamento confirmada. O game será lançado para todo o mundo dia 24 de outubro. Quem comprar o jogo na pré-venda, ainda vai ganhar um pacote com 6 mapas personalizados e inspirado nos exoplanetas do jogo. O game será exclusivo para PC, mano. O jogo é aquela brisa de ficar matando alienígenas, pato e tentando sobreviver. É isso aí, Gamer! Vamos pra próxima notícia! Beta aberto de Transformer Universo começa nesta sexta-feira, dia 4. E é isso aí, Gamer! Se você estiver interessado em fazer parte desse teste, é só você se inscrever no site oficial do jogo. O game será exclusivo para PC. É isso aí, Gamer! Vamos pra próxima e última notícia! O game abre inscrições para o 4º Campeonato Internacional de Poncho Black. O game reformulou as seletivas, ampliando seu tempo também contando com parcerias e diversas organizações de esporte brasileira, para que seja escolhido o clã que representará o Brasil na Turquia, onde o time enfrentará seleções de 10 países diferentes, num evento que irá distribuir 50 mil dólares em premiação. Caraca! Mano, que foda! Cara, imagina, mano! Os clãs que vão disputar para ver quem vai representar o Brasil. Mano, vai ser atleta do caramba isso, velho! E, cara, os caras que jogam PB, na moral, os bichos são doidos, mano! Mas lembrando que nesse jogo tem muito hacker, mano! Nossa, os caras não tem nem vergonha na cara, velho! Mas é isso aí, mano! Dê like, comenta o que você acha. Se você é novo vendo o vídeo, se inscreva para vocês não perder mais novidades. E é isso aí, gamer, câmbio e desligo! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho